A suplementação de qualidade é na Max Titani Suplementos. Utilize o cupom SM e tenha aquele desconto especial. Link na descrição. Tô tentando me cutucar de todas as formas. Tem a nova, a mais nova de todas. Vocês sabiam que meu shape é o mais feito do Brasil? Rapaz! Não, eu queria ver. Fizeram um vídeo falando que meu corpo é o mais feito do Brasil. Acha que pode rolar uma garfada em cima do Ramon e colocarem o Vissers à frente dele por fatores externos? Não, acho que se o Vissers ficar à frente do Ramon é por conta... E galera, vocês têm que estar preparados pra isso, pô. Eu sei que, assim... Ah, não, o Ramon só pede se for roubado. Cara, você prefere o shape do Ramon ou do Sebum? O físico do Jornal Vieira foi considerado o mais feio do Brasil e ele comentou sobre. Igor Capró, ele comentou sobre Ramondino vs. Wesley e muito mais. Oi, cara. Tô me cutucando de todas as formas. Quem fez esse vídeo? O canal IRB, não sei o quê. O que fizeram, seu amigo? Cara, já vi de tudo na internet, cara. Tô tentando me cutucar de todas as formas. Todas as maneiras possíveis. E eu tô quietinho na minha, fazendo meu trampo. Nosso trampo. Trampo Rafa, Olimpia. Trampo Gala e base. Mas a galera tá, ó... Tem a nova, a mais nova de todas. Vocês sabiam que o meu shape é o mais feio do Brasil? Rapaz. Rapaz. O mais feio. Pô, o mais feio. Ah, eu queria ver o mais bonito, então. Caraca. Não, eu queria ver o shape de quem fez o vídeo. Né? Não. Falei, caraca, bicho. Que f*** é isso, né? Acho que estão querendo ver a versão do Velho Testamento do Joerlan, hein? Bom, vocês estão querendo acordar. Uma coisa que vocês não vão gostar de ver, irmão. Não, mas tem um sinal. É o sinal da luz. Você tá aí muito iluminado. Muito assim. Aí começa, entendeu? Vem as moscas. Não tem quando tem aquele calor do Rio de Janeiro? Aí tu olha pra cima. Tá cheio de mosca. A luz, a gente bota a luz ali. Aí tu bota um balde d'água. A mãe falava, bota a água. Aí as moscas caem. Fultinho. É, eu vou começar a botar um copo d'água aqui, assim, ó. Botar um aqui, botar um aqui. Não, isso é agora. Você vê que tem que conhecer. Peraí, tá bem? Vai fazer? Pô. Pô, mano. Aí. Não entendo. Onde há luz, há inseto. Ô, Rafa, o Joerlan entrou no Guinness Book. Por quê? Por quê, Joerlan? Menor pinto do mundo. Isso aí ninguém conta, né? Isso aí... Por quê que é? Fala aí, Big. Fizeram um vídeo falando que meu corpo é o mais feito do Brasil. Falei, pô, rapaz, eu me persegui, pô. Calma aí, ó. Eu tô quieto aqui, mano. Na moral. Acha que pode rolar uma agafada em cima do Ramon e colocarem o Vissers à frente dele por fatores externos? Não, acho que se o Vissers ficar à frente do Ramon é por conta da estrutura. Eles vão dar a justificativa da estrutura, né? E, galera, vocês têm que estar preparados pra isso, pô. Eu sei que, assim... A galera é muito... Hoje em dia, né? Hoje em dia você tem que ser muito extremista, né? Pra você conseguir destaque. E, provavelmente, se o Ramon perder pro Sepakol, a galera vai cair de pau aí no Olimpia. Mas a justificativa que eles darão, certamente, vai ser com relação à estrutura, pô. Não tenho o que falar. Vai ser estrutura. Então, porra, estejam preparados pra isso. Vai acontecer? Não, acredito que não. Espero muito que não. Mas se acontecer, a única justificativa é... A estrutura do Wesley é melhor que a do Ramon pra o que a gente quer na categoria. E aí, pô, é uma pica, né? Porque não tem o que fazer. Se os atos querem aquilo ali, paciência, né? Você prefere o shape do Ramon ou do Sebum? Pra mim, um shape pra eu ter o do Ramon, com certeza. Um shape pra competir na Classic Physique, o do Sebum, né, cara? Do que adianta eu... Se eu querer ganhar a Classic, ele ter o shape do Ramon que não tá ganhando? Não adianta nada, pô. Pois é, pois é. Sem estrutura, ele perdeu por um ponto, né? E, sim, nós vamos... Mas vocês já estão querendo resumir a parada a isso, pô. Não é assim. Por isso que eu digo, a galera é muito extremista, pô. Ah, não. O Ramon só pede se for roubado. Cara, o físico-o-trinho a gente já viu. Eu já vi cada coisa que... É por isso que eu digo. Tem que estar preparado pra todo tipo de cenário. Imagina o shape do Ramon da largura do Sebum. Aí também é querer demais, né, Alan? Pô, aí também não dá, né, cara? Aí é... É cheatado, né? Qual fisiculturista da Golden Era o Ramon lembra? Na minha opinião, ele lembra o Sérgio Oliva. Cara, eu não sei quem o Ramon lembra, né? Sei lá. Sei não, sei não. É a única coisa no Ramon que não acho top é o peitoral. Acho curto. E com tamanho pequeno, por mais que denso. Peitoral largo faz muita diferença em qualquer categoria. Cara, eu acho que ninguém não acha que o Kaique não vai bem. Acho que é a unanimidade dizer que o Kaique vai ser foda do Clássico, né? Eu não acho que exista ninguém que olha pro Kaique e diz assim Cara, sei lá. Eu acho que o Kaique não tende a dar bom, não. Duvido muito. É, a galera diz assim O Ramon lembra o Kevin Levrone. Cara, sinceramente, eu acho que lembra o Kevin Levrone ali em ombro, braço. E só, né? E só. Eu não acho que lembra tanto o Kevin Levrone. Em algumas poses, talvez. O que você acha do peitoral do Ramon em comparação com o peitoral dos outros competidores? Cara, pô, o mesmo que você provavelmente, né, cara? Que falta um pouco de preenchimento, né? E o problema pra isso é que tem que bater peso, pô. Infelizmente, o peso arranca o peito do Ramon, né? Acha que Keone e Dereck mantêm os títulos? Cara, eu tô botando fé que o Hadi vence, véi. Tô botando fé que o Hadi vence. E o Keone... Se o Keone já venceu molhado no ano passado, não tem justificativo pra ele não vencer esse ano. Você acha que os fãs do Ramon tão muito chatos? Tiraram o Buen dia pra lixo só porque colocou o Sepakó em segundo. Os fãs do Ramon sempre foram chatos, né? Agora, não é todos os fãs. É aquela galera que... Ah, você pensa diferente, você é um merda. Essa galera que parece que é intolerante, né? Mas não... Foda. Foda. Faz parte. Samuel, o Ramon não tem peso pra bater na 212, cara. 212 livros são 96 quilos. O Ramon quase se mata pra bater 103, pô. Como é que ele ia tirar mais 7 quilos do shape? Além do mais, a 212 é uma categoria pra atleta baixo. 1,70, 1,71 explodindo. O Ramon tem 1,80, cara. Como é que ele vai pra 212 assim? Não, não. Cara, se o Clarida vencer, eu vou achar ótimo. Especialmente se o Keone não chegar seco. Mas nada me faz crer que o Clarida vai vencer, não, pô. Nada me faz crer porque o Keone chegou molhado no ano passado, feio. Pra caramba, véi. E ganhou, tipo assim... Não faz sentido, entendeu? Não, o Ramon... 1,75 ainda assim é alto pra 212, pô. Ele tem 1,80. O Ramon é um pouco mais baixo do que eu. Tem 1,83. Sebum é o cara mais sortudo desse mundo. Se o Ramon fosse 2 centímetros mais alto, poderia manter o peso e vencer o Sebum. Aí não é questão de sorte, né, pô. Aí talvez o Ramon não é questão de sorte isso daí, pô. Tipo assim, o Sebum tem sorte porque o Ramon tem 1,80, na minha cabeça não faz sentido, né. O Sebum tem sorte, talvez, algo que tá muito mais ligado a ele, por ele ser largo igual um carro. Aí talvez seja sorte. Tipo assim, o Sebum tem sorte.